Música A virada sustentável tem como base os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU e há anos já acontece nas principais capitais do país. Aqui em Campinas é a primeira vez e as primeiras atividades foram realizadas na APAI. A gente primeiro chega na cidade, vê quem faz a diferença na cidade, seja ONGs, coletivos, artistas, clubes, poder público, enfim, empresas. E a gente traz todo mundo junto, conversa, discute quais são os temas a serem abordados na cidade, o que precisa ser debatido aqui e convida artistas, enfim, quem vai fazer as atrações para fazer uma oficina, uma apresentação, uma palestra e por aí vai. O importante é sempre avisar que é tudo gratuito, 100% gratuito. São três dias de eventos acontecendo simultaneamente em 24 espaços com mais de 200 atrações entre dança, música, debates, feiras e esportes. Com certeza você não vai conseguir ver tudo o que está acontecendo, mas consegue circular por vários pontos da cidade e sempre vai estar acontecendo alguma atividade gratuita para todas as idades, tem para todos os gostos mesmo. A virada sustentável vai além dos shows, das danças e das artes visuais. Oficinas como essa que acontece aqui na APAI também são importantes para a inclusão social, que não deixa de ser algo sustentável. E teve também na APAI, no período da manhã, uma história contada com a ajuda de dois cães e ainda uma oficina que ensinava a montar tabuleiros de dama. Para a coordenadora pedagógica da APAI, atrair voluntários e trazer essas atividades para dentro das instituições é uma forma de promover a sustentabilidade. Isso é super importante. As crianças também vão trabalhar isso no concreto. Essas oficinas, além de trabalhar pedagogicamente, elas também vão trabalhar a sustentabilidade. Então é a oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho pedagógico e as crianças trabalharem a sustentabilidade. E como o Paulo já disse, a virada reúne várias atividades, mas também vários eventos simultâneos. Um deles é a virada inclusiva voltada para a parte de esportes. A virada inclusiva faz parte da virada sustentável e o objetivo principal é promover a inclusão social da pessoa com deficiência através dos esportes. A virada inclusiva começa hoje, dia 1º, e vai até domingo, dia 3. Dia 3 é o dia internacional da pessoa com deficiência. Então a gente aproveita a data para fazer essa virada inclusiva. Essa parte esportiva também acontece em vários pontos, igualmente aos outros eventos. Em geral a gente faz alguns polos principais em parques, espaços públicos, aqui principalmente o Parque do Taquarau, o Lago do Café e a Estação Cultura. Mas temos em algumas entidades privadas que têm alguma causa social, como aqui a APAI, o Cândido Ferreira, por exemplo, em que por terem uma causa social a gente traz atrações para eles, para eles nesse ambiente já com o público fechado, desfrutarem da virada. E se você realmente quiser aproveitar a virada, fique atento. Acesse o site viradasustentável.org.br e fique por dentro da programação.